Motosserras apreendidas, derrubada de madeira em áreas de preservação, parte da rotina dos agentes do Ibama. Hoje, na terceira reportagem especial sobre a Operação Onda Verde, a nossa equipe vai mostrar algo que surpreendeu até mesmo os fiscais mais experientes. Um contrato de compra de terra pago com serviços de desmatamento. O repórter João Pedro Neto acompanhou tudo. A Operação Onda Verde combate os desmatamentos e o uso irregular de terras embargadas. Mas os agentes não identificam as derrubadas apenas com o uso de satélites. Os sobrevoos pela região são fundamentais. Os fiscais avançam sobre pontos cada vez mais distantes. Esse local, identificado a partir de um sobrevoo de rotina, tem cerca de 25 hectares. Começou a ser desmatado há uma semana. Os fiscais do Ibama acabaram de identificar essa área aqui, que foi desmatada recentemente. Eles estão entrando aqui. Aqui, os fiscais do Ibama acabaram de encontrar aqui uma motosserra, provavelmente usada para derrubar essa árvore aqui. Dessa extensão, combustível, uma moto, outra moto ali, que certamente foi usada pelos madeireiros, que fugiram. Não tem sinal deles aqui nesse momento. Os grandes desmatadores não se preocupam em retirar as árvores comerciais, de valor comercial. O que eles fazem, eles realizam a derruba mesmo, não aproveitando nenhum tipo desse produto florestal aí. O que acaba se perdendo, né? Poderia ter sido feito um projeto de manejo aqui para que fosse explorada essa área de maneira legal. Os fiscais seguem sobrevoando a região e logo identificam outro foco de derrubada, na Floresta Nacional de Altamira. O Pará tem dezenas de unidades de conservação federais. Na região oeste do estado, estão as florestas nacionais do Jamanchim, do Tapajós e a de Altamira. Nessa época do ano, aqui no Pará, é o final do período das chuvas e o começo do verão amazônico, que é quando o solo fica mais seco e aumentam os casos de desmatamento. Nesse ponto aqui na Floresta Nacional, que é uma unidade de conservação federal, os madeireiros chegaram há pouco e já começaram a abrir estradas e trazer os equipamentos para montar um acampamento. Mas o Ibama acabou chegando antes. Como deu para verificar aqui, pelo material que foi encontrado aqui, alimentação intocada ainda, as malas prontas, essas pessoas estariam entrando aqui para iniciar desmatamentos aqui nessa região. Extração ilegal de madeira e provavelmente desmatamento também. Então foi identificado um caminhão, um trator, ou seja, todos aqueles equipamentos propícios ao desmatamento ilegal. Essas unidades têm todo um tipo de legislação específica, de proteção. Então para você se utilizar dos meios aqui da unidade, tem que obedecer todo o plano de manejo e só com autorização do governo federal. O trabalho continua. Os fiscais identificam outro ponto de desmatamento e vão numa casa nas proximidades. No local, são recolhidas duas motosserras sem documentação. Cada apreensão é uma vitória. Na sede do Ibama, há dezenas delas. Além da ação do homem, essas máquinas são responsáveis pela derrubada da floresta. Elas foram apreendidas pelos fiscais do Ibama e causaram prejuízos econômicos para os desmatadores. Cada uma delas custa cerca de 4 mil reais. De repente, surge uma informação nova. Um contrato de venda de uma área. O detalhe? Parte do pagamento foi feito com serviços de desmatamento. Algo inédito para os agentes. Os fiscais do Ibama vão conferir. Quem comprou é apontado pelo Ibama como um dos maiores desmatadores da região. Ele é dono de um supermercado na cidade e já foi multado mais de 10 vezes, em quase 30 milhões de reais. Com o apoio da Polícia Civil, os fiscais intimam o infrator a depor. A gente conseguiu pegar todas essas provas. Passou para a Polícia Civil, para a Delegacia de Meio Ambiente. Agora a Delegacia de Meio Ambiente está intimando ele para ser ouvido. E aí finalizar o inquérito policial. E aí mandar para a Justiça para ver se ele paga pelos crimes na esfera penal e civil também. O Ibama age administrativamente. Tem o poder de embargar áreas, multar e notificar infratores e encaminhá-los para a Delegacia. Entre abril e maio, a Operação Onda Verde aplicou 20 milhões de reais em multas e embargou 10 mil hectares de área apenas na região de Novo Progresso. Apesar dos ataques, a floresta se adapta e resiste. Amanhã nós vamos mostrar os danos causados pelos garimpos irregulares nos rios. E como o Ibama luta para proteger essa parte tão importante de nossas florestas.